Luís Ferreira volta a assumir no atual Governo Regional o cargo do Diretor Regional de Pescas, do qual foi afastado em 2019, quando a tutela ficou à responsabilidade do centrista Teófilo Cunha. Neste regresso, o governante conta com uma experiência acumulada ao longo de vários anos na gestão desta área. Em entrevista ao jornalista Marco Livramento para o Diário, Luís Ferreira explica que tem como objetivo dar mais visibilidade e dignidade a este setor. Quando saí em 2019, eu disse que saí pela Porta Grande e que a Constituição de Setor Maculha tinha feito um bom trabalho. E também agora entro pela Porta Grande, na certeza que farei também para o futuro um bom trabalho. Espero dar mais visibilidade ao setor. É um setor que muitas das vezes é apontado de forma negativa e eu acho que este setor merece toda a dignidade porque tem pessoas muito esforçadas, trabalhadores. Estamos a falar de pescadores e de armadores e por trás disto tudo. Há uma série de empresas que estão ligadas a este setor e este setor merece ser levado para precisamente dar força a quem para o mar vai. São vários os desafios que se colocam neste setor, mas Luís Ferreira encara a batalha das cotas como prioridade. Direi-lhe que a batalha das cotas é para mim um ponto fulcral. Nós temos que debater isto a nível regional, mas não será a nível regional o foco maior, será a nível nacional e internacional. Mas a Madeira é o que pode fazer. Exatamente. Aqui terá que ser mesmo a nível da União Europeia e também no Comitê da Conservação dos Turismos Atlânticos, que é a ECAT. Será aí o nosso foco principal. Porque, de facto, o problema das cotas é preocupante, porque nós temos uma frota muito grande, a Madeira e a Azores, e as cotas são muito pequenas, ou seja, ao longo do tempo vieram a crescer bastante. Achamos que as regiões ultraperiféricas deviam ter uma cota específica para conseguir manter a sustentabilidade das embarcações, porque senão, não temos peixe e temos embarcações, há de acontecer algo muito dramático e é as pessoas desceram do setor. Outro desafio prende-se com as infraestruturas. Nós temos algumas infraestruturas que foram renovadas ao longo do tempo, mas temos o interposto do Fonchal e a lata do Canissal e interposto que precisam ser reabilitadas para permitir quer a congelação do pescado em túneis, quer também para a conservação. Isso é importante porque, se o que faz em determinado momento, já dá pouco dinheiro, o facto de se conservar e vender posteriormente poderá valorizar o pescado e sair também bom para o sector. A remodelação e o equipamento do interposto do Fonchal e também a lota e interposto do Canissal. E isso está neste momento em projeto para iniciarmos, o mais breve possível, a sua execução. Depois disso, nós temos as infraestruturas completas e em condições de servir aquilo que é o sector. Luís Ferreira explica que a frota pesqueira é estática, em potência e arqueação, com o número de marcações ativas a variar entre os 95 e os 100 registros. A frota é estática, em potência e arqueação. O que acontece muitas das vezes é que, se nós queremos fazer uma embarcação maior, tiramos uma para somar a outra. Isso tem acontecido ultimamente. Nós temos cerca de 400 e 2 embarcações registradas, mas ativas e licenciadas são 95. Isto tem se mantido ao longo dos anos mais ou menos. Temos atoneiros, espadeiros e também as embarcações que se dedicam à penha da Lapa e ao peixe fino. Em relação à pesca do peixe de espada preto, o Diretor Regional de Pescas reitera o empenho do Governo Regional em renovar esta frota espadeira. O Governo Regional tem todo o interesse e o empenho, e tem tido todo o empenho ao longo destes anos, em que a renovação da frota de pesca de espada preto é uma realidade. E, em antemato momento, a União Europeia não permitiu que houvesse a renovação das frotas. Mas nós temos, no caso do peixe de espada preto, uma frota envelhecida. Aliás, com embarcações em média de mais de 31 anos de madeira, que vão pescar a mais de 200 milhas. É 5 dias de viajar para um lado, 5 dias a pescar e 5 dias a regressar. E, ao olhar para as embarcações, nós verificamos que elas não têm habitabilidade, não têm insegurança. E são embarcações que, se bater em qualquer sítio, desfazem-se completamente. Isso já aconteceu com o Ilhas do Mar. E, de facto, nós aqui precisamos de ter embarcações que permitam ter habitabilidade a bordo, também permitam ter frio a bordo, permitam ter segurança europeia, com os estudos que nós apresentamos. Até os luzamentos consideram a pesca é sustentável. E, a partir daqui, dizem que não é sustentável. Mas eles ainda não perceberam o que nós queremos. Ou não queremos aumentar nem a arquiação, nem a potência. O que queremos é, com a potência total que nós temos, reduzir o número de barcos e fazer barcos novos, que é aquilo que se exige, com dignidade, para quem trabalha nessas embarcações. Que a União Europeia compreenda e que nos permita esta autorização para podermos renovar, pelo menos, barcos de 18 a 24 metros. Eu não posso criar a habitação de uma embarcação se ela tem 12 metros. É impossível. Nós tínhamos 23 embarcações no ativo. Se nós tivéssemos 6 embarcações com condições, seria suficiente. Luís Ferreira referiu ainda à aquacultura. O governante não tem dúvida de que é o futuro do setor e refere que o desafio passa por informar a população sobre as suas mais-valias. Quando se cria algo de novo, há sempre um certo impacto. E talvez nós, a Direção Regional de Pescas e o próprio Governo Regional, pode ter faltado aqui alguma informação. Mas creio que o nosso trabalho será esse mesmo. É informar as pessoas de que nós não estamos a fazer mal ao mar. Antes, pelo contrário, com a esquecer de alimentos do mar, que as espécies selvagens, como toda a gente sabe, estão a desaparecer pela sobrepesca que existe. Deixo-lhe dizer-lhe, a região tem vantagens acrescidas em relação a outras zonas e poderá aproveitar este potencial que está aí. Nós temos, neste momento, três estabelecimentos de aquacultura licenciados. Há que se esclarecer duas outras coisas. Primeiro que o peixe é saudável. Depois que aquele peixe é vigiado permanentemente, enquanto o peixe saudável já não é. Tem uma limitação equilibrada e vigiada. Luís Ferreira fala na possibilidade de deslocalizar algumas destas aulas. O que às vezes também a mim me causa uma certa apreensão é dizerem que quatro ou cinco jaulas causam um impacto visual. Naturalmente causa, mas esse impacto visual, para o proveito que possa ter, pelo conjunto envolvente nisto, torna aquilo ridículo dizer-se que aquilo faz impacto visual. E também não queremos ter um número muito grande. Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é a paisagem do mar e algumas delas iremos fazer alguma deslocalização. Deslocalizar da mesma zona para a zona mais, menos impactante do ponto de vista visual. E noutras zonas, evitamos estudar-lhes a possibilidade. Como sabe, a norte é impossível. Os cerdos são violentos e não há gelas que se alguém teria aí. Na parte sul, sim, há algumas zonas que estamos a estudar para ver onde é que... Qual é a ser igual? Estamos a falar da zona este e da zona oeste. Mas sei que sim, e já lá tem. E depois temos aqui a zona do Campanário, a zona da Caliente e, possivelmente, mais para a zona do Poulo, até a ponta do Parque. O retornado diretor regional de Pescas em entrevista ao jornalista Marco Livramento. O Nacional é o vencedor do torneio à autonomia. Depois de nenhuma das equipas marcar, nem no tempo regulamentar, nem no prolongamento, o jogo de ontem foi a penaltis e o Nacional acabou por bater o Marítimo por 4-3. O técnico Tiago Margarido considera importante que os alvinegros se habituem já a ganhar. É importante que a equipa se habituem a ganhar desde o início. O facto de ganharmos este troféu é benéfico para nós. Nós procuramos a conquista do mesmo. Portanto, começar a ganhar é sempre bom. E criar este espírito de vitória desde a pré-época é, obviamente, que é algo que nós queremos. Tiago Margarido acusa o árbitro de excesso de zelo, mas mostra-se satisfeito com os seus jogadores. Na segunda parte não conseguimos fazer, depois da expulsão. Na primeira parte, sim, tivemos momentos que nos agradaram bastante. Penso que foi um jogo repartido. O Marítimo teve oportunidades. Nós tivemos oportunidades. Estava um jogo bom, um jogo digno de um derby. Mas penso que o árbitro por excesso de zelo estragou um pouco este espetáculo. Mas depois também foi benéfico para nós, porque conseguimos trabalhar com menos um jogador, que também poderá acontecer durante o campeonato. E a equipa foi muito solidária. Estou muito satisfeito com os meus jogadores. Eles foram muito compactos, muito solidários, houve muita entreajuda. Penso que hoje ganhamos uma verdadeira equipa. Acho que hoje ganhamos uma verdadeira equipa. A Associação de Futebol da Madeira volta a organizar o torneio Autonomia passados 21 anos, que reuniu os dois emblemas madeirenses dos campeonatos profissionais e os convidados Porto B e Marítimo Laguaira da Venezuela. Na final, defrontaram-se as equipas insulares e o nacional acabou a receber o troféu das mãos do presidente do governo regional. Dezenas de passageiros foram prejudicados pelo cancelamento do último voo da Binteira de ontem, à noite, para o Porto Santo. O ATR 72, a da Companhia Aérea Espanhola, terá tido ontem uma avaria, quando estava em Marrakech, impossibilitando o regresso à Madeira para realizar esta viagem do final da tarde para a Ilha Dourada. Sabe-se que um outro ATR terá voado de Canárias para a Madeira esta manhã para substituir o avião que sofreu a avaria. O voo desta manhã Madeira-Porto Santo, com uma partida marcada para as sete e meia da manhã, acabou por partir já perto das dez. O atraso prolongou-se para a segunda ligação Interilhas. O Madeira-Porto Santo das dez e cinquenta e cinco acabou por descolar ao meio-dia, implicando que o Porto Santo-Madeira do meio-dia esteja logicamente também ele atrasado. A companhia com a concessão da ligação Interilhas tem uma terceira ligação agendada para o final do dia de hoje, com partida da Madeira às oito e meia da noite e regresso do Porto Santo a descolar às nove e meia da noite, que se espera que não sejam impactados por estes condicionamentos. Música 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 Música